A Crescimento Cross Chama, chama, chama Nosso teu passinho marca nóis Cê é o barão, cê é o barão Red, 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 boy Vai mocinha rebolando na minha frente Vai que vai mocinha rebolando na minha frente Agora treme, 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 treme Tira a bunda e treme, treme Treme, treme, treme Engatilha a bunda e treme Cê é o drive que tá lançando aquecimento diferente Cê é o barão que tá mandando aquecimento diferente E quando o grave treme, a tua bunda também treme Treme, 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 treme Engatilha a bunda e treme Treme, 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 treme Engatilha a bunda e treme Aê J, aê, pra que ele explica mais de barra Tá ligado, vai Vai mocinha rebolando na minha frente Vai que vai mocinha rebolando na minha frente Agora treme, 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 treme Engatilha a bunda e treme Treme, 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 treme Engatilha a bunda e treme Cê é o drive que tá lançando aquecimento diferente Cê é o barão que tá mandando aquecimento diferente E quando o grave treme, a tua bunda também treme Treme, 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 treme Engatilha a bunda e treme Treme, treme, treme Engatilha a bunda e 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 treme Obrigado.